Oi gente, aqui é o Breno e eu tô precisando de uma ajudinha do Casa de Verdade. Essa parede aqui tá muito tristinha, eu tô querendo dar um tchananã nela, fazer alguma coisa diferente. Vocês podem me ajudar? Breno, eu adorei o seu pedido. Essa parede aqui vai ganhar mais destaque e elegância com uma pintura de efeito marmorizado. Eu costumo chamar de marmorato. Bora fazer? Aquele básico de proteger o chão e os móveis você já sabe, né? E a lista completa dos materiais tá aqui na descrição do vídeo. A parede já foi lixada, agora é só começar pra valer. O primeiro passo é aplicar a seladora. Eu vou passar duas de mãos e depois esperar secar. Pra aplicar a massa, coloque na desempenadeira com a ajuda da espátula. Aplique a primeira de mão de uns 2 milímetros por toda a parede, tampando todo o fundo. Na hora de espalhar a massa, quanto mais aleatório o movimento, melhor o efeito final. São três de mãos com intervalos de 4 horas pra secar. Gente, olha só que lindo que tá ficando! Agora só precisamos esperar 24 horas pra secar. Depois de um dia secando, eu vou lixar pra dar um acabamento mais fino. Pra isso, eu vou utilizar uma lixa de número 500. Na finalização, eu vou usar essa polidora pra passar a cera em pasta. Mas pode ser com um paninho limpo mesmo. É assim que a parede ganha aquele brilho de mármore. Está pronto! Agora vamos ver o que o Breno vai achar. E aí, Breno, tá preparado? Pode olhar. Uau! E aí, o que você achou? Ficou bom, não ficou? Nossa, que lindo! É feito o que isso? É pedra? É feito com massa, você acredita? Nossa, obrigada! Imagina, dá uma olhada! Gente, adorei! Incrível! Gente, o Breno ganhou um novo ar na casa usando pouco material. Agora é com você! Me conta o que você achou aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo Repara Sim! Tchau! Tchau!